O que será que acontece com o Baby Yellow se a gente transformar ele em um mutante? Pra quem não sabe, na nova atualização tem como a gente transformar ele em um mutante, galera, e vocês não vão acreditar. O vídeo completo acabou de sair aqui no canal, espero vocês.